O Centro de Saúde 8, totalmente abandonado há quase cinco anos. Para cinco anos, em maio deste, no próximo maio de 2020, que a reforma foi iniciada, e depois abandonado por todos os governos que, de lá para cá. Muito mato, ainda bem que não tem água, mas nas calhas são viveiros de... mosquitos, da dengue, e transmissores também de outras doenças. Isso não é grafite. Grafite é ali, pelo menos ali tem o grafite. Olha os carros passando lá atrás. Vamos aqui. Aqui é o que seria a porta central. Não existe mais portão há muito tempo. Paredes totalmente quebradas. Muito lixo. Vamos aqui. Olha que coisa horrível. Cobertores. Os travesseiros bem velhos. Porque isso aqui também serve de acolhida a pessoas em situação de rua. Já que está abandonado, eles se recolhem, se protegem pelo menos do frio aqui dentro. Mais uma outra áreazinha aqui, toda estourada. Olha. Isso é dinheiro seu, contribuinte. Vamos sair aqui. Dizem até... Que talvez tenha sido aqui... Tenha sido aqui nessa vala que enterraram uma caveira de burro que impede... Impede a retomada... A retomada... A retomada... Das reforços. Dizem que vão fazer até um concurso para... Quem encontrar a caveira de burro aqui... Entregar para o governo... Para ver se o governo reinicia. Os desenhos ali, que é a única coisa que atualmente... Presta aqui... São essas pinturas. A reforma tinha um orçamento de 3 milhões e duzentos e poucos mil reais. O prestador de serviço... Arrancou... As paredes, os tetos... Ou seja, acabou de destruir... O prestador de serviço... Ele abandonou... A obra... E os governos... Sequer... Puniram... O prestador de serviço... Tornando-o inadimplente... Com... O Estado. Inidônio... Isso não aconteceu. Muito estranho... Mas não aconteceu. Big Brother... Big Brother... Uma nação, cara quente. Hã? O que está acontecendo aqui? Vai arrumar... Vai fazer tipo um... Uma outra. Uma outra. Uma outra. Uma outra. Daqui a pouco vai dar um novo de verdade. Já é necessário para a situação, né? Particular. Não. 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 Você quer não ter, eu sei, mas... Particular não é, então. Vai rolar um novo. Está vindo... Está necessário para buscar o ideal? Vai botar para aquele buianês da venda? Esses facilitarem com a Bboat... Doismente. Bem-vindo. Mas graças a Deus... Uma outra. Obrigado. 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 Obrigado.